E finalmente estamos com mais um vídeo trazendo o que rolou de novidade no setor automotivo nas últimas horas e hoje sem muita enrolação vamos lá para Ford porque de acordo com apurações mais recentes a marca norte-americana está preparando a configuração tremor para picape Maverick inclusive até mesmo já registrou a mesma no mercado chileno bom a configuração tremor em questão sempre é aplicada a veículos com pegada digamos assim mais off-road só que não tanto assim quanto a linha Raptor fora isso também circula algumas informações nos bastidores de que a marca também está desenvolvendo uma versão com apelo esportivo da picape na qual inclusive já foi até flagrada onde tudo leva a crer se tratar da ST com motor 2.0 recalibrado para gerar mais potência bom pois é por enquanto não há muitas informações sobre a Maverick ST e muito menos né sobre a tremor porém eu tô sempre de olho aqui qualquer novidade que eu tiver eu repasso para você portanto fique de olho e a Toyota divulgou ontem seus resultados relativos ao ano fiscal de 2022 que foi encerrado agora no dia 31 de março e o saldo foi para lá de positivo já que a empresa bateu o recorde histórico seja de receita lucro operacional e lucro líquido dessa forma no caso do operacional o lucro foi de 24,6 bilhões de dólares que representa né 36 por cento a mais do que dois mil e 21 já no caso do lucro líquido a alta foi de 27 por cento fechando em 23.3 bilhões de dólares enquanto isso a receita cresceu 15 por cento gerando desta forma 257,42 bilhões de dólares positivos pois é muita grana né bom para 2023 a sua expectativa não é tão positiva assim quanto foi para esse ano de 2022 já que ao que tudo indica a marca fechará com queda em seu lucro operacional líquido mas ainda assim longe de fechar no prejuízo lançada no mercado brasileiro a cerca de dois meses a picape Ranger FX4 acaba de chegar ao Ford de Gol serviço de carro por assinatura da marca no país o modelo pode ser contratado com valor mensal de sete mil e cinquenta reais no pacote de dois mil quilômetros ou sete mil e setecentos reais com limite de três mil quilômetros por mês nesta conta né já entra a todos os gastos normais do veículo como IPVA manutenção seguro assistência 24 horas e toda a parte de documentação envolvida a Ford Ranger FX4 traz um visual mais esportivo sem abrir mão do conforto e do potencial off-road vem sempre equipado com motor 3.2 dura torque turbo diesel de cinco cilindros entregando 200 cavalos sempre associado a transmissão automática de seis velocidades e tração nas quatro rodas com bloqueio eletrônico do diferencial traseiro já o seu preço é tabelado a partir de duzentos e oitenta e oito mil novecentos e noventa reais o sucesso no mercado desde o seu lançamento no ano passado o Jeep Commander sempre sofreu com longas três filas de esperas estas que em muitos casos né chegavam até seis meses e mesmo com os preços do SUV disparando a situação não mudou nada muito pelo contrário está ainda pior visto que a demora pode chegar agora a nove meses pois é sendo assim compre neste mês e retire somente após fevereiro de 2023 para o Compass a situação também não é muito diferente disso já que a sua fila de espera gira entre três e seis meses dependendo é claro da versão escolhida e o mesmo vale para o Renegade que tem fila de espera de até seis meses as informações foram retiradas de um documento enviado aos concessionários e que veio parar aqui nas redes sociais revelando dessa forma o prazo de faturamento dos modelos aí depois depois dessas datas o comprador ainda terá que esperar pelo carro chegar nas lojas em si né ser preparado para daí sim ser entregue em suas mãos a próxima novidade da Honda para o Brasil o novo HR-V já começa a ter a sua campanha de divulgação iniciada ganhando desta forma um hot site na página oficial do fabricante no país nela os interessados no SUV preenche lá um cadastro para receber as informações em primeira mão no futuro pois é futuro porque por enquanto a página não dá nenhum detalhe sobre o modelo apenas mostra uma foto escurecida do carro confirmado para ser lançado em agosto desse ano o novo HR-V será nacional produzido na planta da marca em São Paulo e ele será oferecido no mercado em quatro versões com duas motorizações sendo essas o 1.5 aspirado de 126 cavalos e 15.8 kgfm de torque e o 1.5 turbo flex entregando aproximadamente 180 cavalos e 24.4 kgfm de torque ambos ligados à transmissão automática CVT conjunto que de acordo com a marca será nacionalizado muito em breve lançado no Brasil no final de 2017 o Volkswagen Polo passará por sua primeira mudança nesse ano de 2022 não será nada assim muito grande apenas um facelift para deixar o modelo mais moderno e como sempre a grande parte das mudanças estarão concentradas em seu conjunto frontal enquanto isso na parte traseira não teremos asquelas lanternas invadindo a tampa como no modelo europeu e além da configuração híbrida mostrada aqui neste mesmo canal na edição de segunda-feira a linha 2023 do compacto também terá como novidade a versão 170 TSI versão que na prática é o mesmo 200 TSI porém com calibração mais mansa para gerar algo em torno de 95 a 100 105 cavalos motor que estará sempre ligado ao câmbio manual de cinco marchas o objetivo da marca né com esse conjunto é fazer com que o modelo seja capaz de alcançar médias de até 16 km por litro de gasolina na estrada só que fontes aí já estão dizendo que a marca já conseguiu 17 km por litro nos testes realizados nas nossas rodovias bom eu tô de olho aqui qualquer novidade eu passo para vocês e a Chevrolet revelou nesta semana a linha 2023 do SUV Equinox modelo que chega importado lá do México trazendo visual atualizado mais equipamentos e a inédita versão RS bom ainda sem ter os seus preços anunciados o Equinox 2022 enfim ganhou o visual atualizado apresentado lá fora em 2020 atraso né que se deu por conta da falta de insumos e que obrigou a marca adiar a chegada do SUV mas enfim como de praxe a maioria das mudanças estão concentradas na sua parte frontal com a adoção dos novos faróis grade e para-choque grade que inclusive na RS conta com acabamento exclusivo visto que o foco da versão é na e esportividade para isso as rodas de 19 polegadas ganharam pintura escurecidas bem como o rack do teto e os emblemas a por fora né de todo o carro até por dentro falando na parte interna se difere a padronagem dos bancos laterais de portas o painel ali forração do painel né com costura vermelha o volante coifa do câmbio que justamente né receberam esses detalhes em vermelho e tanto o Premier quanto RS estão com o novo grafismo em seu computador de bordo central multimídia my link de 8 polegadas com conexão sem fio Spotify nativo Wi-Fi além é claro de trazer conexão com a Alexa já debaixo do capô está o mesmo 1.5 turbo a gasolina com injeção direta de combustível gerando 172 cavalos e 27.8 kgfm de sempre conectado a transmissão automática de 6 velocidades para o RS o sistema de tração é frontal enquanto para o Premier é integral bom e o 2.0 né foi descontinuado em 2021 devido as normas de emissões e não foi só aqui no Brasil então é por isso que não tem o equinox 2.0 antes que você pergunte e segundo a marca com esse conjunto né 1.5 turbo RS faz do zero a 100 km por hora em 9.2 segundos e de ser o SUV mais rápido do seu segmento já se eu consuma de 11.5 km por litro na estrada e 9.3 na cidade o equinox 2022 vem com 6 airbags alertas de colisão frontal com detector de pedestres frenagem autônoma de emergência alerta de movimento traseiro alerta de ponto cego de esquecimento de objetos nos assentos traseiros farol auto adaptativo indicador de distância do carro da frente sistema de estacionamento semiautônomo controle de cruzeiro entre vários outros agora é com você curtiu equinox fala aqui que eu quero saber a sua opinião e a estelantes apresentou ontem no brasil o peugeot partner rápido e 2023 modelo que basicamente é um fiat fiorino com emblemas da marca francesa além é claro da padronagem exclusiva nos assentos produzido na planta da fiat em betim o partner em questão vem com o mesmo motor 1.4 fire evo de até 86 cavalos e 12,2 kgfm de torque unicamente equipado com câmbio manual de 5 marchas visualmente falando o modelo se difere do fiorino pelo seu para-choque grade levemente diferenciados ali o que inclui os faróis de neblina com luz diurna bom tradicional no ramo dos comerciais leves não é a primeira vez que a peugeot tem representantes né de outras marcas apenas trocando os emblemas e no caso da partner rápido o modelo aproveita as vantagens da fiat e estreia custando menos do que o fiorino neste caso a configuração business que não conta com ar-condicionado parte de 101.390 reais enquanto a business pack mais completa sai a 106 mil e 90 reais bom agora com você comenta aqui embaixo a sua opinião E aí curtiu então deixa o seu like aqui embaixo esmaga o dedão faz o que você bem quiser aí mas não sai desse vídeo é claro sem deixar o seu precioso gostei lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo mundo afora de quebra me siga lá no instagram porque eu também vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo agora ficam esses outros vídeos clicáveis aí nas tumbes no finalzinho e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal valeu galera um grande abraço uma ótima sexta fire aí para todo mundo um ótimo final de semana hoje é sexta-feira 13 em cuidado é isso valeu galera um grande abraço e até a próxima a próxima